Item 7, processo 48.514.57.2014.31. Pedido de postergação dos contratos de uso do sistema de transmissão das centrais de geração eólica Cerro Chato 6, Ibirapuitã 1. Diretor Relator, doutor Andra Pepitone. O portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 68, portaria de 2012, autorizou a eólica Ibirapuitã a explorar a usina Ibirapuitã, de mesmo nome, número 1, que está localizada no município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. E essa exploração se dá sobre o regime de produção independente, com data de início da operação em teste, que estava consignada em 17 de março de 2013. Já a portaria 81, de fevereiro de 2012, referente à usina Cerro Chato 6, localizada também no município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, otorgou à empresa de mesmo nome explorar a usina sobre produção independente, com data de início da operação em 17 de março de 2013 também. E em 5 de dezembro de 2013, foram celebrados os contratos de uso do sistema de transmissão permanente, número 101, barra 2013, número 102, barra 2013, na modalidade de geração, entre as interessadas e o UNS, com um montante de uso do sistema de transmissão contratados de 23,64 MW no ponto de conexão em 230 KV, na substração Livramento 2, com início da execução a partir de 1º de junho de 2013. E por meio da carta nº 8, protocolada em 7 de março de 2014, a empresa solicitou a ANEL autorização para prorrogar a execução do CURTE, tanto o 101, de 1º de junho de 2013, para 6 de maio de 2014, data prevista para entrar em operação comercial, então, da primeira unidade geradora da central, em razão de falha nos fornecimentos de aerogeradores. E por meio da carta nº 9, a empresa também pediu para alterar o contrato 102, de 1º de junho de 2013, para 12 de junho de 2014, também pelo mesmo motivo, falha de fornecimento dos aerogeradores, o que atrasou o empreendimento. Sustentam as requerentes que têm evidado todos os esforços para superar essas dificuldades, senhores diretores, monitorando os subfornecedores e os processos de produção e logística de transporte. E pela nota técnica 141, de 2014, a SRT examinou os pleitos das interessadas e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. Em estado a se manifestar, a Procuradoria da Anel emitiu o parecer 286, assinalando que não é possível alterar a data do CURTE ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 286, de 2014, opinando pela impossibilidade de postergação da data de início de execução dos CURTE, em face da vedação prevista no artigo 11 da Resolução Normativa 399, de 2010. A solicitação de eólica Serro Chato e de eólica Ibirapuitã é matéria disciplinada no artigo 11 da Resolução Normativa 399, de 2010. Ademais, o item 1.5, postergação da data de uso do sistema de transmissão em caráter permanente, do voto do diretor relator da Resolução Normativa 399, de 2010, constou o entendimento que a alteração de MURTE dentro de um ciclo tarifário vigente não se apresenta como alternativa viável, porque o cálculo das tarifas tem por base a arrecadação dos recursos suficientes para a cobertura dos custos. Assim, para evitar alteração de pagamento dentro do ciclo tarifário vigente, que redistribuiria o próximo ciclo tarifário passivo financeiro aos demais usuários, a proposta de que a postergação dos MURTEs contratados em caráter permanente possa ser realizada apenas fora do ciclo tarifário. Ressalta-se que os atrasos ocorridos em razão de falhas no fornecimento de aerogeradores são de exclusivas responsabilidades das interessadas e que os pedidos de prorrogação de contratos em execução resultam em passivos financeiros aos demais usuários. Portanto, a solicitação de postergação do custo deve se referir a contratos com início de vigência em ciclo tarifários futuros ao ano pedido. Conclui-se que os custos celebrados durante o ciclo tarifário vigente com início e vigência no mesmo período não possuem prerrogativa de postergação. Assim, considerando a manifestação da SRT que ocorreu pela nota técnica 141 e da Procuradoria, que foi feita pelo parecer 286, conclui-se que a data de início de vigência do custo 101 e 102 de 2013 deve ser mantida em 1º de junho de 2013. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.001547.2014.31, voto por conhecer dos pedidos e, no mérito, negar-lhes provimento ao voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria por conhecer dos pedidos de postergação do início de vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão nº 101-2013 e 102-2013, feitos, respectivamente, pela Eólica Serro Chato 6SA e pela Eólica Ibirapuitã SA, para, no mérito, negar-lhes provimento. Próximo item.